Mequetrefe é o seguinte, eu tenho uma ideia Quero descobrir tudo sobre as helíquias Todas as helíquias que tem aqui E o melhor, manter você seguro Se você tava aqui nessa base secreta tão longe Algum motivo tem E eu não quero que ninguém possa te fazer algum mal Essa caixa de shulker vai ser minha Dá licença Mequetrefe, próprio baú, obrigado E já que eu tenho que representar esse clã Eu vou representar esse clã Por sinal, você vai ficar aqui Acho importante ninguém achar esse local Aqui tem uma shulker de combate, eu vou levar uma delas comigo Porque eu acho que pode ser uma ideia boa Obviamente, eu vou deixar uma pérola do fim Caso eu precise voltar aqui por algum motivo Vou levar uma elytra extra Achei uma espada melhor, que tem tudo que aquela tinha Exceto a repulsão E o que que tem aqui? Impressão minha ou isso aqui é um kit de combate completo? Bom, acho que eu vou ter que trocar de armadura Vou pegar um pouco de ardósia, diamante O meu molde, bancada de ferraria Que vai ficar... Por enquanto pode ser aqui Mais poções de força, elytra extra E a caixa de shulker de combate tá pronta Esse arco vai ser bom E pronto, meu inventário está organizado E pronto pra tudo Eu só não consigo pintar a minha armadura Pelo fato de eu não ter ametista aqui Mas isso é de menos Vamos voltar pra aquela ilha inicial Vamos até o meu castelo E lá a gente faz tudo Tá, estamos chegando E... Será que vai ter outra placa? Vamos fazer a armadura E aos poucos a gente vai sabendo o que tem que fazer Pera aí, eu tenho que pegar ametista primeiro, né? Uou, eu tenho? É óbvio que eu tenho ametista É o meu castelo de ametista Finalmente, uma armadura de combate Eu tava precisando Seria bom também eu ter um escudo normal Não sei até que ponto é bom Chamar a atenção de todo mundo com esse escudo aqui Calma aí, faltou uma tábua E escudo feito Eu aproveitei pra reabastecer os foguetes também E oficialmente eu tenho o inventário perfeito para combate Será que eu uso esse escudo aqui? Não, acho que não O que você tá fazendo de volta aqui? Você tá vivo? Desde quando você tá aqui? Eu não te vi entrando Desde quando você tá aqui? Eu achei que só tinha ficado eu e ele Ele quem? Abaixa essa arma pra mim Abaixa a espada Abaixa você Você não sabe com quem você tá lidando Eu não... Você sabe com quem você... Você tá lidando O que? O que? Some da minha frente Você tem cara de pau de volta aqui depois de tudo? Como assim? E onde é que você tava? Pera aí, calma aí, calma aí, paz Paz Como assim depois de tudo? Você me abandonou aqui Você abandonou todo mundo O que foi que você fez? Como assim eu te abandonei? O que você tá falando? Eu nunca nem te vi Como assim você nunca me viu? LG Tem dois dias que eu tô aqui Eu nunca vi você Ah, você que tá botando placa na minha casa? Ah, não Então você chegou aqui Como é que você sabe que aquela é a sua casa? Porque eu tenho um castelo igual esse Só que de cogumelo na outra ilha Repete o que você falou? Eu tenho um castelo igual esse Só que de cogumelo Não, não, não A parte da outra ilha Como assim outra ilha? Mas ele é cogumelo Onde todo mundo mora Oi? Como assim todo mundo mora aqui? E todo mundo sumiu Eu acho que todo mundo morava aqui Mas eu não sei quem é esse todo mundo Quer dizer Eu sei Tem o meu nome lá Mas eu não moro aqui Mas eu confesso que esse parece o local que eu moraria Eu gostei Você sabe o que é isso aqui nesse escudo? Não Eu não vou falar pra ele que eu sei Eu não vou falar pra ele Então você não é ele Não, eu sou eu Ah, você é tipo um clone dele? O que é você? Você é um clone? Não, eu sou eu e pronto, cara Esse castelo eu já contei Ele é meu A construção é do meu jeito A decoração é do meu jeito Tudo é do meu jeito O mequetrefe É, isso é uma coisa Tu sabe o que é o mequetrefe? Eu sei, esse é o gato Então Eu não domestiguei o mequetrefe Mas ele já era meu E tava com a colheira roxa Olha, você tá meio suspeito Eu ainda acho que isso aqui é tudo culpa sua Cadê a sua relíquia? A minha relíquia? Tá aqui A relíquia do bisonho Hã? Graveto? A relíquia do graveto Sim Oxe, o que ela faz? Eu tenho essa aqui, ó É do deus do vento Mas isso é relíquia O quê? É um vento Só que ele é mais rápido E joga mais alto, ó Mas isso aqui não existia Ah, por sinal Nem pense em tentar me roubar Nem tem como Não dá Como assim não tem como? É contra as regras, mano Eu não posso te roubar Sem estar no espurgo Espurgo? Hã? Pera Vamos por parte Primeiro Deixa eu ver qual que é a sua relíquia É essa daqui Relíquia do bisonho Repulsão 50 É isso É um graveto Com muita repulsão É, muita mesmo É, então Não Eu posso roubar a sua relíquia Se eu quiser se eu tiver roubado agora Se você quiser Me mata e pega a minha relíquia Se você quiser eu te mato Pega a sua relíquia É assim que funciona Não existe mais Mudou as regras Que regra? Não existe regra Foi assim A gente nasceu na ilha Quando fez o baldo fim Tinha uma relíquia A relíquia é minha Eu uso pra quem eu quiser Na real, essa relíquia nem é minha Essa relíquia era do Hal Só que eu ganhei dele numa aposta Tá, dá pra ver que eu e você Estamos meio perdidos Vamos fazer um acordo Benéfico pra duas partes Eu te conto tudo o que aconteceu aqui Tudo o que você quer saber E você tá perdido Em troca Você me leva pra essa sua ilha Que tal? Você vai tirar todas as dúvidas Ah, o que você quiser saber Eu acho que isso é bom Tá bom, eu te levo pra lá Até porque eu acho que deve ser mó triste morar aqui sozinho Ah, não tô sozinho ainda Tem aquele cara lá Mas ele é meio desagradável A gente vai levar ele? Não, com certeza não Se bem que eu não vejo ele já faz um tempo Tá, só uma coisa Se a gente vai ter essa paz Para de apontar a vista pra mim A mesma coisa Não aponta essa arma maluca pra mim Relaxa, se eu pegar ela Vai ser pra te matar Tá, a primeira coisa é que Lá na casa comunitária Sim Você tem foguete pra ir lá? Eu tenho Toma aqui alguns Eu tenho bastante foguete Que eu roubei de você Eu roubei de mim também Então eu tenho bastante Tá, a primeira coisa é aqui na casa comunitária Tem muitos nomes que eu reconheço E muitos nomes que não Cadê todo mundo? Porque só você tá aqui É, é aí que tá Bem, deixa eu te explicar uma coisa Era mais um dia normal Até que em um dia do expurgo Eu simplesmente dormi Não sei o que aconteceu E todo mundo foi embora Bem, eu acho que isso do expurgo É mais fácil de explicar primeiro O que é cada pessoa aqui Bem, como você sabe Ali tem o LG E a relíquia dele Era uma bota de invisibilidade Ué, a minha relíquia Era uma bota de invisibilidade Ela foi roubada Mas era uma bota de invisibilidade Aqui eu comecei com a bota de invisibilidade? É, sim Tá Ali tem a minha casa E como você viu Eu tenho um graveto com muita repulsão É isso que é minha relíquia Pera, e de quem que é aquela casa? Qual? Aquela que tem um monte de coração Aquela é a casa do mente Ele tem uma picareta Que tem um stunt mine muito grande Igual aqui, rá E por que ele tem o banner do coração? Bem, aquela ali É o símbolo do clã da relíquia Eu acho que como você já deve ter visto Existem alguns símbolos aqui Esse aqui, na minha mão Qual é o nome desse? É o clã do focinho vermelho Ah, interessante É um clã composto por porcos miseráveis Que gostavam de roubar os outros Mas, eu vou dar um jeito neles Quem que ela estava nesse clã? Ah, tinha um cara chamado Apu Tinha um tal de Vitor E tinha um cara bem trouxa, mano Um cara bem paia É você Eu era paia? Tô gostando mais da sua versão nova? Você não é tão idiota e babaca que nem antes? Que isso, cara? O que eu fiz pra você? Você era um bandido miserável Um pouco que merecia a morte Por quê? Porque você causou todo esse caos Por sua culpa Eu não sei o que você fez Mas você que destruiu tudo aqui Mas tá tudo bonito e arrumado É, eu arrumei Esse era meu trabalho O síndico Tá E o mente do clã da relíquia? O que seria? O clã da relíquia era um clã Que tinha a função de tentar proteger as relíquias E impedir que elas fossem roubadas Já o clã desses porcos miseráveis Basicamente roubavam as relíquias E faziam monopólio Ele era a parte mau O clã da relíquia basicamente roubava a relíquia E cuidava, entre aspas E o outro clã só roubava e pronto Não, não Ele não roubava a relíquia Ele tentava manter ela com seus donos originais Era tipo Se alguém roubou sua relíquia O clã da relíquia ia tentar recuperar ela pra você Era isso que a gente fazia Ah, então vocês eram tipo aqueles guardiões Que passam de madrugada E esse daqui era os bandidos Que o guarda tenta parar? É, só que aparentemente O nosso plano não deu muito certo Ah, aqui Vamos combinar que se o outro eu era igual eu Acho meio difícil derrotar eu Bem, como você tá vendo Essa aqui é o símbolo do clã da relíquia Bem, ele não existe mais Quem tava nesse clã? Quem tava nesse clã? Quem tava nesse clã? Você, obviamente Tinha eu, o mente Tinha um cara chamado Tuguin Que ele mora Morava ali naquela tartaruga Ele tinha um capacete Que deixava ele imune à lava Era uma relíquia do Nether Ah, a relíquia do Nether Exatamente igual agora Ah, tá Aqui tem uma casa cogumelo Que você pode ver Ah, ele tem um capacete Que não é mais um cogumelo Agora é um metista Que é a casa do Serra Ele tem um tridente O Serra, ele tinha Ele ainda tem um tridente Tá Aparentemente algumas coisas estão se repetindo, né? O Serra é de qual clã? O Serra era do clã da relíquia Então acho que eu nem preciso te explicar, mano Você já sabe o que é cada coisa Não, não, não Vamos passando por todo mundo Ainda acho que é importante Passar por todo mundo Você sabe, por exemplo, ali Que é a casa do Vitor, né? Ele tinha a relíquia do caçador Você sabe disso, né? Não Quem é Vitor? Não tem um Vitor na sua ilha? Não Então nem tudo tá igual Que relíquia ele tinha? Ele tinha um crossbow Que era muito potente Podia atirar flechas infinitas Era o que tava na sua mão? Não Esse aqui é um crossbow normal Flecha infinita? Nossa Com fogo e artifício Aquilo deve ser impossível de derrotar É Eu só tenho a minha relíquia Como eu falei Meu trabalho era garantir Que cada um ficasse com essas relíquias Faz sentido Tá E isso é uma casa, essa árvore? Não, né? Isso aqui é um ex-cassino A gente reformou E transformou num árvore Eu achei uma patina secreta ali Que tinha um cofre É, o cofre do Tuguin Ah, peraí Aqui tem um nome Breno Yeti Mas lá da cama Também tem um outro nome zoando Eu acho que parece uma piada Mas qual que é o nome de verdade? Eu acho que tá errado, mano Não é Breno Yeti Se eu não me engano Era Bruno e Elon Era Bruno e Elon Eles faleceram aqui E a gente deixou isso aqui Em homenagem a eles Mano, é meio irônico Que os caras que tinham Relíquia de escudo Morreram, né? Eles não conseguiram se proteger Escudo? É, eles tinham uma relíquia Que era um mega escudo Parece uma ótima maneira De derrotar aquela da Crossbow Tá, mas Eles não tão lá também Como que era? Bruno e Lucas? Era Bimbo e Elon Bimbo e Elon Era esse o nome, eu lembro Bimbo e Elon Tenho certeza Bem, aqui atrás Tinha a casa que era Do Dino e da Dina Ah, é Eles existem Deixa eu tentar adivinhar Eles têm duas calças Uma que é boa pra villagers E uma que é ruim pra villagers É, exatamente Então aparentemente Todo mundo que tá repetido Tem a mesma relíquia Tá, e que clã que eles eram? Ah, mano Nem todo mundo fazia parte de um clã Eu acho que eles não tinham clã nenhum Então o Tingle e Zingle também não? É, o Tingle e Zingle morreram Antes dos clãs serem criados Eles morreram muito cedo Tá, e de que que é aquela casa ali? Aquela casa? É Aquela ali é a do Foca Eu não tava apontando pra ela Tô apontando pra amarela, mas... Ah, amarela é a minha É meu pet Aquele ali é o Gasparzinho Ah, ok Você tá vendo que tem um avião ali em cima? Tô, eu fui lá Aquilo foi de um dia onde vocês tentaram destruir a ilha Não, eu não faria aquilo Tá muito feio Eu não faria aquilo É, falharam miseravelmente Pra falar real Ah, bate no peito Eu sei que não foi Tá muito feio Bem, eu acho que A última pessoa que faltou aqui É o Foca Ele morava ali naquele balão O nome é familiar Mas, sei lá Que relíquia que ele tinha? Mano, você não tem um Foca? Ah... Ué, o Foca é um pet? Não O Foca era um participante Ah, então vai ser muito fácil Você defender o Mechatreff Ele tentava roubar o Mechatreff quase todo dia, mano Isso explica muita coisa Por isso que o Mechatreff tava tão longe Tinha alguém que mexia com ele Você tava escondendo dele E ele tinha uma relíquia Que era uma das mais daoras daqui Ele tinha um Elytra Só que ela era inquebrável E tinha basicamente a mesma proteção que um peitoral Era como ter um peitoral que voa Ah, então é tudo culpa do Foca Tá explicado Eu tava tentando, entendeu? Porque você me odiava Mas a única coisa que me incomoda de verdade É quando mexe com o Mechatreff Fora isso, eu não ligo pras coisas Bem, se pá, é isso Esse é o elemento que te deixou mais calmo Seu pet não sumir Ah, tá aí a resposta Bom, vamos lá na casa ver se falta alguém Foca e Vitor O Serra O Phantom, onde foi? Mente e Tuguin Dino e Dina LG e Apu Finado Bade e Finado Alien Tá, então agora eu sei duas coisas O clã do Fossilho Vermelho Era o clã que roubava a Selikias Sim E o clã da Selikias Era o clã que tentava proteger a Selikias Então... Sim O que que é o clã da Caveira? Ah, clã da quê? Clã da Caveira Que clã da Caveira? Bem aqui, me segue? Bem aqui, ó Pode ver Eu cheguei por aqui E tinha essas caveiras O que é isso? Não sei Você que deveria saber Você que tem as respostas Eu só cheguei aqui E tinha isso Cara, você sabe tudo o que tem na sua ilha? Cada espaço Cada passagem secreta? Ironicamente, eu sei Eu não sei Eu não sei o que é isso Tá Eu tenho mais uma dúvida, então Me segue aqui Não sei Esse Phantom Parece que tem alguma coisa errada Eu sinto que ele está escondendo algo Ele claramente tem algum receio contra mim O porquê? Eu não sei Bom, eu tenho algumas dúvidas ainda Primeira Cadê o Ovo do Fim? Ah, eu não sei Quem foi de uma pessoa que seme com ele? Ah, eu acho que foi o Mente É o primeiro que eu tive todas as bases Que eu achei do Mente Então, esse é o problema Porque quando a gente derrotou o dragão Não dropou o ovo E se tiver, talvez esteja na passagem secreta Do clã da Relíquia Ah, que é feita de bloco do fim? Que tem bússola dentro E formação de relíquia? Não, não Essa não A que fica ali no final da ponte Escondido dentro de uma área de plantação Ah, eu não conheci essa Vamos lá Por sinal Me segue Quem tem tantas coisas prontas pra fazer nascer o Wither no mapa? Ah, meio complicado de te explicar Isso você vai entender quando eu explicar o que eu expurgo Mas primeiro eu acho que você tem que entender tudo aqui da Relíquia antes disso Tá bom Então vamos pra lá Ah, por sinal Acho que já que você me deu tanta informação Eu posso te dar uma também Essa aqui é uma das relíquias que você nunca viu Tá, então muita coisa mudou Não é tantas Mas eu acho que deve ter a Relíquia da Sorte Que é a do Gui E deixa eu pensar se tem mais alguma É isso que eu quero te perguntar Qual que era a Relíquia do Apu? A Relíquia do Apu? A Relíquia do Apu é uma espada bolada, ué Não é a mesma que tem lá? Não Mas tá bom Também tem a Relíquia do Delete Que é um biscoito que deixa ele minúsculo por oito minutos Ah, calma lá É isso que eu tô querendo entender Vem cá Você falou que tem pessoas aqui que você não conhece, não é? Exatamente Tá faltando o nome de alguém de lá aqui Talvez lá tenha pessoas que eu não conheço É o que eu tô falando Tem o Delete Não conheço Tem o House Nunca ouvi falar Foi o House que eu queria pegar essa Relíquia aqui Tem o Gui Tá, então tem bastante gente nova Acho que só Então basicamente é isso As pessoas que eu não conheço Tem Relíquias que eu desconheço E as pessoas que você não conhece Tem Relíquias que você desconhece É isso? Não, as pessoas que você conhece É a Relíquia que eu conheço E as que você não conhece É esse negócio aí É esse negócio aí, meu torto, mano Vamos pular aqui até o final dessa ponte Que ela é grande Então tem mais uma passada em secreto aqui Que eu não achei, né? Onde será que é? Uma coisa é fato Dá pra perceber que Ele não confia em mim Mas ele gosta de mim Comparado com o que ele ou outro eu Bem, se tem algum lugar que pode estar o ovo É esse local aqui Eu não sei se eu deveria te mostrar Você em Antigo teria explodido esse local Se descobrisse que ele existe Mas, bem Sério? Entra aqui comigo Essa aqui é a sala de reunião Do Clã da Relíquia Onde a gente faz as reuniões Pra te matar Você tinha que planejar Meu Deus do céu Deixa isso aí Isso é importante Não mexe, não Eu tô vendo Eu tô vendo O ovo não tá aqui Ué, o ovo ficava aqui? Não ficaria Mas esse é o local mais secreto Do Clã da Relíquia Se ele não tá aqui Eu não conheço o local Mais do que aquela sala De Pedra do Fim Sim Porque naquela sala Tem duas bússolas Que não apontam pra nada E outra bússola Que leva até a coordenada 10 mil, 10 mil E lá também não tem nada Olha, eu não sei Algumas coisas Era um mente que sabia Nem tudo eu sabia Que acontece aqui Tá, e... Aqui tem duas coisas Que me intrigam Uma Por que esse local é assim Sendo que tudo é tão bonito E duas O que é aquilo? Ah, então Deixa eu te explicar Lembra que eu falei Que se você achasse A nossa base Você provavelmente explodiria? Ah Ela ficava aqui E eu fiz isso? O clã inteiro Do Ficinho Vermelho fez isso E aqui era a nova base Que nós estávamos construindo Mas nunca foi terminada Ah, entendi Mas não parece minha cara Mas, bom Se eu fiz Devia ter algum motivo Ah, de qualquer forma Vamos voltar pra ilha Eu não sei Eu não consigo me imaginar Explodindo coisas Eu sinto que nesse quebra-cabeça Falta peças Mas que ele não quer falar Eu sinto que ele quer Passar as informações Na forma que fique mais Conveniente pra ele Mas acredito que me fazer de bobo Pode ser a melhor das opções Tem mais uma coisa Que eu quero saber E é nesse caminho aqui Eu vou perguntar pra ele Sobre aquele globo Com certeza do clã dele Porque tinha um coração gigante E é nessa que eu vou saber Até aonde ele está disposto A me contar as coisas Porque claramente Aquele local foi feito Por uma batalha Aquilo não é uma casa Tem algo que ele está Escondendo sobre lá Uh É exatamente isso Que eu quero entender Então Eu queria entender Sobre este local O que é aqui? É, parece que você Explorou bastante Você achou o globo Do festival vermelho Tá, eu contei Aqui tem exatamente 14 cadeiras Não tem 14 camas Quem eram as 14 pessoas Na realidade Quem eram as 15 pessoas Já que alguém teve que apresentar Ah, então Deixa eu te explicar Aqui é onde foi selado De vez A briga do clã da Relíquia E do clã do Fuzinho Tá, e obviamente Esse local foi feito Por uma coisa da Relíquia Com qual intuito Fora selar a briga? Na verdade O intuito não era Selar a briga Nosso intuito era Tentar convencer O clã do Fuzinho A fazer a paz Basicamente Era um jantar Pra gente Pra lá aqui em cima Conversar E resolver As nossas diferenças Que tipo de jantar diplomático É feito no local longe Controlado por vocês E com o chão A prova de explosões Então É que como vocês Eram meio perigosos E você era meio que um desgraçado Não tô brincando Você era realmente Uma pessoa muito ruim A gente já tinha que ter Um plano de contenção Caso vocês não aceitassem a paz E sabe Se vocês não queriam ter a paz A nossa vantagem Era ser os primeiros a atacar Então Digamos que pessoas Foram explodidas aqui A gente deixou Vocês falarem aqui no palco E se vocês aceitassem A nossa proposta Ficaria todo mundo feliz Se não aceitassem Aquilo ali atiraria Um milhão de foguetes de vocês Isso me derrotou? O apumou eu? E aonde eu tava? Infelizmente Você não tava no palco Seria sido ótimo Ver você explodir O que eu fiz Pra você me odiar tanto? Ah É mais fácil falar O que você não fez, mano É que assim Do jeito que você tava Explicando a história A única coisa que eu consigo entender É que você claramente me odiava E que vocês atacaram a gente E a gente tá com vocês Até aí Parece algo normal Eu não consigo entender Aonde eu me passei aqui Aonde eu sou o errado E eu não consigo também entender Onde vocês são os errados Entende? Do meu lado Tipo assim Não tô culpando vocês Mas também tô culpando eu Eu só não consigo entender Aonde tá o ponto dessa briga Hum Vamos lá Roubar é errado? Roubar é errado? Você fazia parte de uma gangue Que existia única e exclusivamente Pra roubar Eu acho que Não precisa explicar muito disso, né? Eu acho que só de você Tá numa gangue que serve pra roubar Você não pode dizer Que você é pessoa certa na história Aonde que tá escrito Que essa gangue é feita pra isso? Não tava escrito Mas era o que ela fazia A gente roubava pra paz E vocês roubavam Pra benefício próprio Essa é a diferença Talvez roubar pra paz Não seja tão certo assim também, né? É, eu tô tentando entender O lado dos dois Mas parece que Honestamente Os dois tem grandes falhas Bom, de qualquer forma Eu não sou mais parte disso Mano, você é muito mais legal Que o outro LG Talvez do dia do Spurgo Eu nem queira te meter uma bala na cara Dia do Spurgo? O que é isso? Ah, é Eu acho que chegou a hora Definitely Maria do Spurgo Eu acho que chega a hora Eu acho que chegou a hora